Muito bem, ó, Genor, deixa eu ver aqui, ô Batatinha, não perco o C e nem o Agenor, o meu nome é Vilmar Lopes, eu moro na rua Emílio Galafaz, São Cristóvão, Vilmar Lopes, abraço pro Vilmar Lopes, Deus que abençoe, tá enxergando eu e o C lá, tá sentindo então, abraço, é nóis, é nóis, é nóis, ô, cê quer sair do aluguel? Então é aqui que você tem que manter contato com o pessoal da Casa Própria Trivelato, presta atenção, aí você corre e saia definitivamente do aluguel, ó lá A felicidade mora aqui A Casa Própria Trivelato mudou, está cada vez melhor São construídas com a máxima qualidade e acabamento, tudo feito com carinho para oferecer segurança e conforto para a sua família Bem mais fácil do que você imagina Hoje nós temos a nossa própria casa Chica, chica Mudar faz bem, mude para melhor Essa notícia repercutiu no Paraná todo, né, a gente tem aqui uma imagem, uma situação aí, veja aí, da pedagoga, né, uma guerra, na verdade, da divisão de bens, uma confusão Após a separação, a gente vai ver que a pedagoga desaparecida após sair para oficializar o divórcio Essa é a Maria de Lourdes, de 50 anos Menos de 12 horas após o sumiço, o carro da mulher foi encontrado carbonizado com o corpo dentro, em Bocaiuva do Sul A família não tem dúvida de que a vítima, a mulher, o assassino, o ex-marido, né Isso repercutiu demais, essa situação da pedagoga, que acabou sendo encontrada morta carbonizada dentro do veículo A gigante do preço baixo, a MM, o Mercado Móveis Tem lojas em toda a nossa região MM, Mercado Móveis Preço é fundamental e ponto final Há 43 anos, nosso slogan era Das fábricas, direto ao consumidor E agora, o MM inova mais uma vez Traz produtos exclusivos para você São produtos bem MM Das fábricas, diretamente para a sua casa É isso mesmo Já pensou se as lojas MM pudessem ter o seu próprio nome Na marca de um produto, agora é possível Por exemplo, este estofado Ele não será mais da marca X ou Y, e sim da marca Bem MM Um produto fabricado exclusivamente para nós, aqui para a nossa empresa Ele é um dos inúmeros itens que vamos vender a partir de agora E que fazem parte da linha Bem MM Cada produto da nossa marca vai ser identificado com esse selo É bem do jeito que o cliente gosta É bem melhor É bem MM Consegue puxar para mim aqui, Júlio A imagem aqui do Márcio Paulic O diretor-presidente da rede MM do Mercado Móveis Com mais de 250 lojas no sul do Brasil Vê se você consegue puxar aí o seu Márcio Paulic Esse último aí E dá uma frisada que vocês falam na tela aí Para eu mandar um abraço ao Márcio Paulic Um grande abraço primeiro para toda a equipe da MM Do Mercado Móveis Que tem, como eu disse, mais de 250 lojas na região Fecha no televisor aí Fecha no televisor, deixa parado É isso aí Esse é o Márcio Paulic Aí, deixa a carinha mais bonita É isso O Márcio Paulic, esse jovem senhor que aparece aqui É o diretor-presidente da rede da MM do Mercado Móveis Esteve de aniversário nessa semana, né Então eu quero aproveitar o programa de hoje Antes tarde do que nunca, né Márcio Parabéns, felicidades, saúde, paz, prosperidade Deus abençoe Já foi deputado estadual nesse estadão do Paraná Pessoa de um coração enorme E é nosso parceiro de mais de quase 20 anos Com a gente aqui na TV Tarobá Então quero mandar um grande abraço ao Márcio Paulic Que aparece no seu televisor Esse é o proprietário Foi domesticado, atendendo gente Trabalhando com gente E vendendo barato pra toda a nossa turma Deus abençoe Felicidades Parabéns Prosperidade, saúde Muita paz E feliz aniversário Nosso Márcio Paulic Cadê o Dr. Wagner Pra falar da Clínica do Povo Pra gente já finalizar aqui, né Então aqui está a Clínica do Povo Que é outra parceira nossa de anos Os parceiros desse programa aqui É tudo do início do programa Tudo com 20 anos, né Tudo com 20 anos Supermufato também Nosso parceirão aqui também, né O Dr. Wagner Alcides Já chegou pra dar o recado Pra você fazer tratamento de qualidade Pra você pagar na boa E pra você ser bem atendido É ou não é, Dr. Wagner Alcides? Olá, boa tarde Estamos aqui na Clínica do Povo A clínica mais antiga da cidade de Cascavel São 20 anos Oferecendo os melhores tratamentos odontológicos De Cascavel região Atendemos todas as especialidades Da ortodontia, as próteses Os implantes Restaurações estéticas Clareamento E toda a variedade de procedimentos odontológicos Que você necessita, amigo Lembrando que atendemos com especialistas Com mais alta qualificação E equipamentos de última geração Venha nos visitar Ficamos bem localizados No centro de Cascavel Na Rua Castro Alves Esquina com Avenida Brasília Ô, Agenor É nóis Pra fechar com chave de ouro Pra fechar com chave de ouro Ó lá Se eu falar você não vai acreditar Mas eu vou mostrar O homem foi preso Furtando carnes nobres Em mercado no centro de Cascavel Deu água no churrasco A segurança lá Receberam E perceberam a ação do criminoso Rapidamente chamou o PM Filé mignon E ele foi preso Olha lá Peças de filé mignon Filé mignon E picanha E picanha Ai Jesus Meu Deus Um prejuízo de 300 pila Pelo amor de Deus Cara, no frango ele não quer não, né O frango ele não quer não Uma coxinha da asma Uma tulipinha Uma tulipinha É Um sobricô Não quer, né Ah, safadinho Filé mignon Filé mignon É picanha Picanha prêmios Então ele estava furtando O pessoal da segurança percebeu Aham Chamaram a polícia E ia lá onde ele foi parar com as picanhas e tudo Pois é Ixi Por que não roubou um pacotinho que se aplicou? Ah, não quer, né? É, pé de frango ninguém quer, né? Pé de frango ninguém quer Cancela e churrasco Já é isso Sem jeito não Ó Seis horas lá na Tarobá FM, hein? Ai, beleza Até mais Até bom, até amanhã Acabou o mesmo, hein? Acabou o mesmo, acabou o mesmo Você tá vendo que eu tô descendo a escada aqui Você tá vendo que eu tô descendo a escada aqui, você vê que eu tô no meio? E prometeu voltar Ele chegou no céu Dando trabalho pra Deus Escondendo embaixo das asas Uma garrafa de janel Ele chegou no céu Dando trabalho pra Deus